Música Se liga que a dica de hoje é como cortar calça utilizando esse molde aqui E utilizando uma malha tubular, no caso eu estou usando aqui já sobre a mesa Uma malha de elanca, que é uma elanca mais grossinha E aqui a gente vai seguir a dica Peguei a elanca, vou dobrar ela sobre a mesa nesse formato aqui Vou igualar o meu tecido todinho E daí eu e minha aluna Lúcia, a gente vai ver aqui como vai estudar a possibilidade do corte E também para fazer outros modelos utilizando esse molde básico aqui Primeiro, eu vou dar a dica de você cortar os dois moldes frente e costa igual Igual porque nesse caso eu estou utilizando aqui um molde que a parte de trás já está no tamanho certo E a parte da frente eu só tenho que fazer o ajuste para menor Como eu estou trabalhando, certo dona Lúcia, com malha e ele estica muito bom O que é que eu vou fazer? Vou pegar Como a malha estica bem, eu vou só fazer o contorno aqui Em volta do molde Fazer esse contorno E aqui já fica aquela dica Sabe aquela calça pantalona que é mais soltinha? Eu posso descer com o corte já em linha reta E se eu cortar aqui a minha calça vai ficar pantalona soltinha Se eu não quiser eu volto com ela nesse formato aqui Normal Como eu estou trabalhando com elanca Essa elanquinha tem uma largura melhor Eu agora vou fazer o corte da peça E vou mostrar a dica de como a gente vai fazer Para deixar a parte da frente menor que a parte de trás E depois no outro vídeo Aí eu mostro como é que a gente faz aqui O corte do pós anatômico Que é aquele pósinho que ajusta na cintura Eu vou cortar aqui A gente vai seguir o corte Desse jeito E daí Tem duas dicas aqui A primeira dica Que eu vou mostrar Essa aqui eu vou juntar que eu vou aproveitar tudo Depois para a gente fazer o restante E aqui ó A calça Ela está Ainda com a lateral fechada Não é isso? Ou seja Ela não tem os quatro lados Aqui ela só tem quanto? Dois lados Dois Vou dobrar ela de novo Para o pessoal entender E quando eu costurar De um lado E aqui do outro lado A calça ela vai procurar o ajuste Vai procurar A posição dela Mas aí a dica que eu quero dar É o seguinte Aqui é o meio do molde Da parte do pós Eu vou escolher Ou essa parte Ou essa parte aqui da frente E fazer esse cortezinho aqui ó Descendo até embaixo E com a tesoura Eu vou partir daqui ó Desse jeitinho Vou até a parte de baixo E aqui Eu consigo já fazer A queda Da frente Da calça Vou ajeitar Todos esses picotes Aqui Para poder a gente Deixar o corte Bem alinhadinho E a gente entender E onde eu marquei Eu posso aqui ó Fazer um pique Para quem está em casa Vai entender um negócio Muito massa Que eu vou mostrar agora Deixa eu pegar aqui Dois alfinetes E prender aqui Para a gente ver ó Vou fazer Simular Essa costura Aqui embaixo E simular Essa outra costura Aqui em cima Ou seja Fazer uma costura Aqui ó Nesse formato Deixa eu riscar bem Para poder Quem está em casa Ver Mas aí você pode fazer Bem fininho Igual essa parte aqui ó Costurar Bem na beirinha Quando eu costurar Que eu pegar A parte de cima Da calça Que eu fizer assim Eu já consigo enxergar A calça Semi pronta E aqui a diferença Da parte de trás E aqui está a parte Da frente É só seguir Essas dicas aqui Por isso que a gente Vai facilitando Deixa eu mostrar Para quem está em casa Aqui ó Quando a gente fechar A parte do fundo Que colocar sobre a mesa Esse vai ser O formato Da calça Aí só no outro vídeo Que eu vou postar aqui Os outros detalhes Para o pessoal do Youtube Dá o like Comenta Compartilha E divulga o trabalho da gente Passa e bora